Música Teu amor querida é só mentira Sei que teu carinho é só mentira Sei que mentes ao beijar e mentes a jurar promessas Me conformo porque sei que cedo ou tarde recomeças Sem querer quebrar o teu destino Meu amor é como um peregrino Vou te amando sem saber se o rumo que tomei é o certo De mentiras viverás De sonhos morrerás em paz Música Sem querer quebrar o teu destino Meu amor é como um peregrino Vou te amando sem saber se o rumo que tomei é o certo Música De mentiras viverás De sonhos morrerás em paz Música Podes mentir Mentindo por aí e afora Música 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 Música